A loja Teteia está de aniversário e quem ganha o presente é você! Sandálias femininas a partir de R$ 30,00, bermuda masculina e vestidos a partir de R$ 19,90. Confira essas e muitas outras ofertas na loja Teteia e concorra a um forno micro-ondas. Promoção válida de 5 de novembro. O Maciel Café tem a pedida certa para sua fome. Super X, Alaminuta, pizzas, viandas, marmitex e muito mais. Peça já a sua tela entrega pelo telefone 3672 1261 ou 9789 1228. Maciel Café, as lanches e refeições. Estamos aqui com o Marcelo Dutier e o Machado. Marcelo, prestigiando o Inter aqui nesse grande evento promovido pelo Consulado de Tapes. Inicio te perguntando, a gente sabe que samba combina com futebol e Vaneirão combina com futebol? Mas o Vaneirão é que combina, né? A gente ainda mais com o gaitaço do Machado que bota o povo para dançar. Até porque nós particularmente temos uma história com o Inter, né? Desde a reinauguração do Beira Rio, fizemos show, cantamos e tal. E aí a gente sempre foi bem, foi agraciado pelo Internacional com a nossa música. E hoje não é diferente. Hoje estamos aqui na nossa cidade de Tapes, né? A convite do Consulado Colorado de Tapes, para nós fazermos uma animada na festa e botar o povo para dançar logo após o almoço. Marcelo, e esses muitos anos de estrada aí com o Tchê Barbaridade e hoje essa nova parceria aí com o Machado? O que tu pode nos dizer sobre esse novo caminho aí na tua vida? É isso aí, nós estamos aí dando continuidade, aquilo que a gente sempre fez e procurou fazer de melhor, ao qual nós agradamos, né? Uma grande parte do público sempre nos acompanhou. E hoje estamos aí dando sequência com as nossas músicas, nossos maiores sucessos, hoje vamos cantar para o pessoal. E é isso aí, Machado e Marcelo do Tchê ao vivo, logo mais no nosso CTG Províncias de São Pedro. E aí, Machado, e essa parceria aí com o Marcelo aí, vem engrandecer aí a tua carreira? Ah, isso aí é de muitos anos, né? Já desde Piaque, que a gente toca junto. Então é apenas uma continuação do nosso trabalho da vida toda. Hoje, aqui uma festa especial, o Inter, o Marcelo falou, o Inter, que a gente tem tantos anos de carinho, e a gente teve a oportunidade de tocar e participar de tantos eventos do Internacional já, que além de ser o nosso time do coração, a gente se envolve com o Inter também, né? Tocamos, a emoção maior foi tocar lá no Mundial, quando o Inter chegou, campeão do mundo. Então não é de hoje que vocês vêm prestigiar o Inter aí e acompanhar essa grande trajetória do Colorado? Não, o Inter a gente prestigia todo dia, mas se tiver no estádio, nos jogos, a gente tá... Na boa e na ruim, né? Não, e saindo um pouquinho da música, o que que... Esse momento, o Inter tá sempre brigando em cima na tabela, hoje brigando lá embaixo, o que que aconteceu, o que que tem que fazer pra mudar isso logo? O time grande não cai, e eras. E aí, Machado? Não, cair não vai cair, isso aí é... isso aí é certo. Mas o que que tem que fazer pra voltar a brigar lá em cima? Olha, rapaz, eu acho que até time tem... Falta... tá ali, ó... Fernando Carvalho, nosso querido do coração. Esse aí... Esse aí sabe os caminhos. Não adianta a gente dar conselhos ou entrar num discurso que todo mundo sabe, troca esse, bota aquele, contrata aquele, contrata esse. Não, eu acho que só quem conhece o Inter profundamente como um Fernando Carvalho da vida é que sabe os caminhos certinhos. Tá ok, rapaziada? Sucesso aí nessa domingueira hoje à tarde, Marcelo. Isso aí, obrigado, Lagoa TV, sempre dando aquela força pra nós. O Maciel Café tem a pedida certa para a sua fome. Super X, Alaminuta, pizzas, viandas, marmitex e muito mais. Peça já a sua tela entrega pelo telefone 3672-1261 ou 9789-1228. Maciel Café, as lanches e refeições. A loja Teteia está de aniversário e quem ganha o presente é você. Sandálias femininas a partir de R$ 30,00. Bermuda masculina e vestidos a partir de R$ 19,90. Confira essas e muitas outras ofertas na loja Teteia e concorra a um forno micro-ondas. Promoção Vale da Teteia, R$ 5,90.